Bom dia! Boa tarde! Tudo bem com vocês, meus amores? E hoje a Tia Fran voltou para mais uma unha. Isso mesmo, mais uma unha. E hoje a nossa unha é de sociedade, isso mesmo. Nós iremos revisar os meios de transportes, tá certo? A Tia Fran já falou dos meios de transportes aquáticos. Não é? Aqueles meios de transportes da água, não é? Os meios de transportes aéreos, né? O avião, o helicóptero e os meios de transportes terrestres, não foi? Que andam na terra. E para dar início a nossa unha, nós iremos cantar uma musiquinha que fala de um meio de transporte, tá bom? Vamos lá, com a Tia Fran? De Gil meu carro, de Gil meu carro, eu vou na praia dirigindo o meu carro. E não ter menos, parou. Vamos ver o que faz a cozinha aí, gente. Quem sabe em casa? Quem sabe fazer o barulho do motor do carro? Vamos lá! Vamos lá! De Gil meu carro, de Gil meu carro, eu vou na praia dirigindo o meu carro, eu vou na praia dirigindo o meu carro. É a musiquinha do carro, não é? O que é que o carrinho faz, não é? O barulho do motor, né? O barulho da buzina. E o carro também é um meio de transporte, tá certo? Vamos pegar o nosso livrinho aqui, ó. De natureza e sociedade, nosso livrinho verde. Vamos abrir na página 72, aqui na página 72, ó. Temos vários meios de transporte. Vários meios de transporte, tá vendo? Meios de transporte aéreos, terrestres e aquáticos. O que é que vocês vão precisar fazer? Vocês irão precisar fazer uma coisa bem legal. Ó, vocês irão completar as palavrinhas. E vocês vão usar, sabe o quê? As vogais. A letrinha A e a letrinha O completa o nome carro. A letrinha A e a letrinha O completa o nome do barco. E assim vocês vão completando todos os nomes, ó. Tá certo? Dos meios de transporte, tá certo? A moto, ó. A moto só tem as duas vogais, ó. O O aqui e o O aqui, ó. Tá vendo? Aí vocês vão completar e vai formar a palavrinha moto. A bicicleta também, ó. O helicóptero e o avião. O ônibus. Vocês irão completar com as letrinhas, tá certo? Vamos virar a página. Vamos pra página 73. Ó, página 73, ó. Nós temos aqui o quê? Quem sabe aí em casa? Nós temos um semáforo, não é? Vamos ver o que é que tá dizendo aqui. Pinte os semáforos de veículos de acordo com o significado. O pare. O pare. O pare, a gente pinta de quê? De vermelho. E o amarelo? Atenção, a gente pinta de amarelo. E o siga, a gente pinta de verde. Essas são as três cores. Essas são as três cores do semáforo. O vermelho, o amarelo e o verde. O vermelho, pare. O amarelo, atenção. E o verde, siga. Tá certo? Vocês irão pintar. E na página 74, diz assim, ó. Estas placas de pedestre. Estas placas de pedestre. Pinte de verde o bonequinho da placa siga. Aqui nós temos umas placas, certo? Tá vendo aqui? E vocês irão pintar de verde. Onde está dizendo que a pessoa, o pedestre, precisa ser guia. Tá certo? E de vermelho, o bonequinho da placa pare. Aqui ele precisa parar, tá certo? De verde, siga. E de vermelho, pare. É muito importante, né, meus amores? A gente aprender sobre os meios de transporte. E aprender também a andar nas ruas, vamos obedecer os meios de... Os sinais de trânsito, não é isso? Os sinais de trânsito, o semáforo é muito importante. Quando o sinal estiver vermelho, a gente não pode passar. É a vez dos carros, né? Quando estiver vermelho para o pedestre, a gente tem que esperar ficar verde para o pedestre. Tá certo? Beijo no coração de vocês. Caprichem na tarefinha, tá bom? Se cuidem, se protejam e até a nossa próxima aulinha.